E aí galerinha, que bom, tô de volta aqui no canal, tava meio parado né, a turma meio que cobrando Cadê você? Cadê o canal? Parou? Tava organizando o meu tempo, umas coisas que precisavam de prioridade Mas agora estamos aqui juntos, firmes e fortes, pra conferirmos dentre tantas coisas que a gente vai colocar aqui O resumão da semana Bom, e o Banco Mundial sugeriu que o ensino superior gratuito seja vetado pra famílias ricas Ou seja, a galera baluda vai ter que pagar pelo ensino superior pros seus filhos É lógico né, afinal de contas o pessoal mais humilde não tem condição de se preparar tanto pro Enem O que não justifica o fato de a informação tá aí pra todo mundo É só organizar direitinho, ter foco e determinação, que não é o dinheiro que vai fazer a diferença não hein Ó a prova aqui, estudei pra caramba, fui lá e tirei os almofadinhas, ó fazer o que? Tem que se preparar, pai, tem que ter determinação, então vai lá e pé na jaca com a galera E a FIFA revelou que o Brasil foi o terceiro país que mais solicitou ingressos pra Copa do Mundo do ano que vem Em 5º lugar tá os Estados Unidos E olha que eles nem tão concorrendo né, nem foram classificados É porque americano gosta mesmo de zoado e de furdões Depois tem dinheiro pra gastar mesmo, vai fazer o que? Em 1º lugar não podia ser diferente, tá a Rússia anfitriando o evento Então brasileiros que vão sair daqui pra Rússia, parabéns, gastem seu dinheiro com tranquilidade E cuidado pra não voltar com 7 a 1 de novo hein, difícil E a NASA tá com uma ideia super interessante, ela quer colocar o sinal de internet disponibilizado no espaço Fizeram um teste super bacana, uma selfie na Antártica E mandaram através dessa nova tecnologia pra estação espacial Que fica ali em órbita ao redor do planeta Olha, se a NASA tá tentando mostrar pro universo que tem alguma coisa de qualidade com relação a sinal de internet Meu irmão, a galera lá deve se comunicar por telepatia É só ficar caladinho olhando no olho e a conversa rola Tá pensando o que, a pessoa vai dizer que palhaçada é essa, que sinal ridículo é esse Que comunicação, uma fuleira é essa Se orienta, a NASA, fica aqui mesmo E uma pesquisa revelou que os solteiros tem 42% mais chances de ficarem dementes Olha, a pesquisa utilizou vários elementos pra explicar essa ideia Eu até concordo com eles, mas eu vou ser bem sucinto A pessoa solteira tá com a mente paradinha ali, sem muita preocupação, gente Não vai se aperrear com coisa não, vai gastar o cérebro com o quê? Agora a pessoa casada Imagina aí, meu filho, você chega em casa e tá aquela complicação Quem lavou o prato, quem lavou roupa, quem varreu, quem limpou Você não faz nada, eu também não faço, vamos lá A confusão o tempo inteiro, o tempo todo, rapaz Pelo amor de Deus, não tem como ficar demente, não O cérebro tá na ativa Eu que o diga Bom, e os carros brasileiros vão ficar mais baratos Olha aí que legal, gente Mas não é aqui não, é no Paraguai Não é que os carros vão ser falsificados, não Calma, não é isso É que o governo lá no Paraguai vai dar uns incentivos fiscais Pra que os carros daqui fiquem mais baratos lá Então, gente, todo mundo já sabe o destino da próxima viagem, hein? Todo mundo indo pro Paraguai Ixi, mano, que vai ter de carro subindo aqui É um negócio sério Vou comprar o meu e-mail E a gente fica por aqui com mais um resumão desse sabadão Obrigado pela sua companhia E aí, se tiver no YouTube, curte, compartilha Ativa o sininho aí pra receber as notificações dos vídeos do nosso canal E mais do que tudo, né? Se inscreve aqui com a gente pra ficar somando junto com essa turma toda E se você tiver no Facebook, curte, compartilha Deixa um comentário aí com o seu amigo com relação a alguma dessas notas que a gente deu E a gente agradece Obrigado, a gente volta a qualquer hora, qualquer tempo com mais um vídeo Valeu